NAPELO CHAMAN Tu cegnei essu, NAPELO YO Traque, jimele de lofandi, la zambre de diavou Tu cegnei essu, NAPELO YO Tu cegnei essu, NAPELO CHAMAN Tu cegnei essu, NAPELO YO Fagi, roterme, zombe, elange Jamere de nofezimanda, kanda la garoa Vire de morgania do mar Vire de morgania do mar NAPELO CHAMAN NAPELO CHAMAN NAPELO CHAMAN NAPELO CHAMAN TEM PAELO CHAMAN TEM PAELO CHAMAN NAPELO CHAMAN DEN Amém. 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 Deus partá�. Deus partá-lo para com complementar o belo-ízo e broke nosso corpo. Deus partá-lo para cometsar a verdade. Como é isso? Você acha que deve ir agora um members de Deus? Vem shiva zabeleva, batinye, Wiringiru iteka. Ha hirugua, Wiringiru iteka. Kandi, Ha hindu kirire abibu nechangwa, Abibu wagiza, ukulikiza ebinyoma. Uiteka mana ya, jimirimo yawe. Modela. Tangaza wako zeniminshi. Kandi, iujutekele za kutugirira, Na vijoni vijinshi. Fihariho, uagirira mwanawu. Na shaka, kujatura, Nukubiru ondora, Vijaro tuginshi, Iujon sobo ye kubara. Iwitambo na maturo, Ifu, Kujishimira, Amatukuyange, Uraya zivuyi. Iwitambo vijokeje, Iwitambo, Vijijaha, Ni wabishatsi. Mela kundafugandi, Dorendaje, Umuzingo, Igitabo, Nikujandis, Kukurinje. Mana ya, Nishimira, Ukora, Iwijukunda, Nikoku, Amatakeko yawe, Arimutima wange. Amen. Amen. Question number one, Kibazo chambere, Mumunyaka, Makunyavirinumne, Gerizodeza, Mekimazi. Ihimyaka, Makunyavirinumne, Igusizemumurimo, Hamle, Nanyirimurimo. Ihimyaka, Makunyavirinumne, Muribirinumne, Mivuazumushumbaya, Zafuga, Yahuye, Navjimu, Ulimubaha, Gararanyen, Nawe. Ulimumurimo, Hamle, Nanyirimurimo, Nanyirimurimo, Suyu. Kokozimana, Yaraumushenzi. Amen. Yaraumize, Yaraumuhu. Nanyirimurimo, Ulimumurimo. Harawa tangi. Bachikirizamu hagati. Harawa heli hagati. Bara kumeza wagezahani, Basuili. Harawa gazehari. Iwazi chokimazo. Harawari selebrasyon, Gokoturazamura, Iwita ambara, Kiwi nyugunyugu, Ulimumurimo. Hano, Kuturi iwa zangwese, Ulimumurimo, Hame na nyirimurimo. Ulimumurimo. 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 Harawa gazehari. Ulimumurimo. Ulimumurimo. Koma kumyabi li nungirangi. Ulimumurimo. o outro o outro o outro o outro Uhari Kande nira wagikomeje kugiriraneza Wavui buzimu Ukajibu Kaviri Ihini akamirongi mirinu Isize urukua Kukuba kumurimo Changwa Urukua kukusenyu muri I'm asking you Harimurujiru kwa harimu Kuru muri Urukua kukuba kakora Changwa Changwa Satani Urukua kukusenya Murimu Iuri wawui Usufu kamagambo Yabu wakitoriru Changu usufu kamagambo Yabu wakitoriru Haravi Tabi Iwigaaniro Siminshi wakitoriru Iwakirangonчи Ikon submar First l Gro sole Iwa Hot you kujua Uyup pigment kujua 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 Amém. 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 Aplausos O Isto O Isto Ou O Ou 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 O que é isso? Ele come E agora a manhã não morreu Imane da Bireira Irã fogam morrer cá Pindul Zane Cristo Como tuca o Itor Arás Atangue de Itor Gocogima Itor Niu Murgiango O Curilá e Engão Ui Murgiango Ichanbele Self-awareness Kui menya Self-awareness Isu viziru Five questions Of humanity Nikiwa sochanbele Kifuga ngu Who am I Ndiinde Abanduwa mbehanu Wabaza ufuga ngu Ngu Kifuga ngu Mbarina Kase Rutele Wabaga Amém. 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 pra mim. Esses são figuras, isso é fracassar. o que nós lhe disse? Isso é fracasso, nós tínhamos fracasso, nós tínhamos fracasso. Não é? É isso. Gostarão, deixandoọl da vida. Imbeva Zilamuzua neki kukunyura He Ah Lekam kubasa Lekam kubasa Kuchu wavuzi Urakizi Kuchu wamuruguru Segeru wamu Changaru wamu Kuberiku yariwe mushumba waha Kuberiki Wishayana Kuberiki washashkwen uriyamugavu Kuberiku tarajako Uuzimavu tarajako Kuberiki wajayabariyabana Uuzimavu Uuzimavu Wigititikusani kagatikari muruzi Wazawa gendio wigie Wakavio wivuye Wazawa wagangu hano Wodosinti zihazi utango wajemuriken Kamusangavu Minkienezitrotsi Woguse Wagera murikenha Wwagiai Wigungagirizar Wwani Wunga Wunga Wusasa Wunga Wabirabi Wwasuru Wwkabu Warae Woy Wubundag Wreimavu Wwaga 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 Aleluia Por que você está aqui?